Deus tem uma palavra para o teu coração nesse dia, e eu creio que é uma direção grande para a tua vida. Eu creio que é uma resposta grande para a tua vida. E você não está aqui em vão, e não está aqui por acaso. As coisas de Deus é com direção. E esse dia, sabe, a palavra de Deus fala que o dia é marcado por Deus. Nosso dia é ajudado por Deus. E hoje eu creio que essa palavra é uma palavra com direção forte para alguém. Hoje Deus colocou no meu coração essa palavra. Vai ser um susto. Porque você vai fazer uma mudança inesperada na tua vida. Uma mudança repentina. Você vai saber que essa mudança é algo vindo de Deus. Lá na frente, você vai respirar fundo, no início vai ser um susto. Vai ser um susto porque as coisas vão sair da rotina. As coisas vão sair. Porque muitas vezes, queridos, a rotina para nós, muitas vezes, é sossego. A rotina, muitas vezes, para nós, é algo que nós já sabemos que vai acontecer. Mas aí, quando Deus tem algo grande, Ele mexe, Ele move. E aí, nós precisamos ter força. Precisamos acreditar, mesmo que no momento, parece que está tudo dando errado. Tem porta que se fecha, que nós achamos que deu tudo errado. Tem não dos homens aqui da Terra, que chegam nas nossas vidas, que a nossa alma fala assim, deu tudo errado. Mas hoje eu falo assim para você, não deu tudo errado. Não deu tudo errado. Eu já estou lá na frente. Aonde você não pode ver. Eu já estou lá na frente, aonde você nem imagina. Por mais que pareça que deu tudo errado, você vai ver que foi o melhor. Vai ser um susto porque você não esperava que no lugar que você imaginava que ia ser o teu futuro, a porta que você imaginava que ia ser para sempre, agora Deus vai colocar algo novo. Queridos, eu já passei por isso na minha vida. Eu trabalhava numa empresa há seis anos. E eu ali, eu imaginava que ia ser o meu futuro, porque eu já trabalhava há seis anos, eu pensava aqui, eu vou me aposentar. Eu já sei o que eu faço aqui, todo dia eu chego, eu já sei o que trabalhar. Mas um dia eu levei um susto. Porque nós nunca sabemos, queridos, o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos agora. Mas Deus já sabe. E um dia eu levei um susto porque aquela empresa começou a ter um... uma situação ali financeira que eles precisavam diminuir o número de funcionários. e eles fizeram uma lista. Todos os dias eles falavam que dez pessoas estavam dispensadas que não iam trabalhar mais ali. E pela minha surpresa, um dia, meu nome também estava na lista. Mas eu imaginava que ali, eu nunca dei motivo para chegar nessa situação. Eu pensava assim, aqui... Eu posso esperar que eu vou ficar aqui até me aposentar. Mas aquele dia, chegou alguém e falou para mim, pegue as tuas coisas e vai para o setor pessoal conversar com eles. Porque eles não davam muitos detalhes. Só chegavam e falavam assim, pegue as tuas coisas e vai. E você já sabia que você estava sendo dispensado. Eu levei um susto e fiquei sem palavras. Quando eu cheguei no setor pessoal, eles me encaminharam para uma psicóloga porque eles achavam que a pessoa ia ficar chorando, a pessoa ia ficar desesperada. Porque era algo assim, rápido. Você não estava dando motivo. Era algo assim que eles precisavam dispensar e ficar só com algumas pessoas. E quando eu cheguei lá, a psicóloga falou para mim assim, como você está? Eu não tinha muito o que falar. Eu não sabia o porquê. A única coisa que eu sabia que era Deus que não queria mais eu ali. E eu respondi isso para a psicóloga. Eu falei, chegou o meu tempo aqui nesse lugar que Deus encerrou. Se ele permitiu, é porque encerrou. A minha missão aqui acabou. E ela olhou assustada para mim e falou, você pensa assim? Eu falei, sim. Eu não estou em nenhum lugar por acaso. Tudo é propósito de Deus. Ele deve ter outro propósito. E realmente ele tinha. E um dia na igreja eu orando e perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor me tirou de lá? Eu não dava motivo. E eu até pensei assim, vou mandar uma mensagem para a minha encarregada perguntando, será por que eu fui dispensada? Mas quando eu estava falando isso dentro da igreja, Deus veio e falou, no meu pensamento, na minha alma, falou assim, eu não queria mais você lá. Eu tenho outra coisa para você, outro lugar. Passando três meses, eu entrei em outra empresa. E essa outra empresa, eu não era simplesmente uma funcionária que trabalhava ali. Eu era olhada como alguém de Deus. E até hoje eles me olham como pessoas de Deus. Eu trabalhei lá três anos. E todos os dias eu tinha uma oportunidade de cinco minutos ler uma palavra e orar por todos os funcionários. Deus fez algo grande naquele lugar. Deus queria algo maior, queridos. Muitas vezes nós não entendemos. Hoje Deus falou assim, vai ser um susto. Porque vai chegar uma notícia aí que tem porta que vai se fechar. Tem pessoas que vão sair, mas Deus vai da outra direção. Olha só, Agar levou um susto quando Abraão chegou e falou para ela, Agar, pega tuas coisas, porque aqui não é mais seu lugar. Agar, pega tuas coisas, você Ismael, vão agora embora daqui. Agar levou um susto, ficou sem reação. E o único lugar que ela tinha para ir era para o deserto, ela saiu errante. Mas Deus já tinha o futuro tudo organizado. Porque Deus é um Deus de organização, queridos. Ele não vai permitir algo na tua vida e deixar você perdido por aí. Ele não vai permitir algo na tua vida e deixar você abandonado por aí. Agar pensava que ela ia ficar abandonada. Agora ela estava lá no deserto. E lá no deserto ela falou, acabou tudo. Não tenho mais família, não tenho mais casa, não tenho mais nada. Quero falar algo para você. Olhe para a situação que levou para um deserto. E profetiza sobre ele e fala assim, meu Deus, já preparou tudo. Meu Deus já está lá no meu futuro. Fala assim nos comentários, meu Deus, já está lá no futuro. Meu Deus já preparou tudo. A palavra de Deus fala que Agar estava ali achando que não tinha mais futuro. Achando que agora o que ela achava que ia dar certo. Que ela ia ser cuidada naquela casa. Que aquelas pessoas iam cuidar dela. Que o filho dela ia ter um futuro ali, num lugar seguro. Num lugar que ela sabia o que ia acontecer. Mas de repente ela estava no deserto sem saber nada. O que ia acontecer sem saber o que ia acontecer na vida dela. Mas lá no deserto começou o futuro dela. Quando nós achamos que não tem futuro, Deus vem e fala, está começando, filho. Está começando, filha. Está começando. Porque quando Agar estava desesperada, ela ouviu a voz de Deus naquele deserto. O anjo gritando e dizendo, Agar. Agar, Deus já ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro. Levanta daí, porque Deus tem um futuro para vocês. Deus, Deus já preparou tudo. Não temas. Pegue ele para a mão, levanta Agar. Se levantou no meio do deserto. Olha aí, os filhos de Deus se levantando no meio do deserto. O inimigo estava ali, batendo palma, dizendo, vai morrer no meio do deserto. Olha aí, agora acabou o sonho no meio do deserto. Mas ele vai fechar a boca, porque a voz de Deus vai ser mais alta. E a voz de Deus vai dizer, estou levantando meus filhos no meio do deserto. A voz de Deus vai dizer, estou levantando meus filhos no meio do deserto. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel, sempre será fiel. Deus é justo. O inimigo quer que você acha que Deus te abandonou. O inimigo quer que você acha que Deus esqueceu de você. O inimigo quer que você acha que Deus não tem planos, não tem projeto para você. Mas ele está enganado. Você tem um Deus. Você tem um Pai. A palavra de Deus fala aqui. Agar ouviu a voz do anjo no meio do deserto. E o anjo falou, Agar, levanta. Deus tem um grande plano. Quero falar algo para você. Bem no meio desse deserto, você vai saber que Deus tem um plano na tua vida. Bem no meio desse deserto, você vai saber que Deus tem um grande projeto para a tua vida. Eu não entendi nada. Quando alguém chegou e falou para mim, pega tuas coisas e vai falar lá com o setor pessoal que aqui agora não é mais teu lugar. E eu saí dali errando, sem saber o que aconteceu. Fiquei aquele dia todo pensando o que aconteceu. Mas depois eu entendi tudo. Aquele susto foi porque Deus tinha algo novo na minha vida. Não se espante, não se assuste com o que Deus vai fazer. Com a direção que Deus vai dar na tua vida. Não se preocupe, não se espante com as novas portas. Com novas pessoas chegando na tua vida. Queridos, muitas vezes, nós queremos ficar ali agarrado. No mesmo lugar. Porque é confortável para nós. Nós queremos ficar ali agarrado. Nos mesmos resultados. Porque é confortável. Mas de repente Deus fala assim, eu tenho algo grande. Vai precisar mover algo aí na tua vida. Vai precisar remover algo. Mas eu vou cuidar de você. Novas coisas vão chegar na tua vida. No meio do deserto. Novas coisas chegou na vida de Agar. E o mesmo Deus está aqui conosco hoje. Dizendo novas coisas. Vai chegar na tua vida. Novas coisas estão para acontecer. Na tua vida. Não temas. A palavra de Deus fala em Gênesis. Gênesis 21 a partir de 17. Que o anjo visitou Agar. A vida dela teve um rumo. A vida dela teve uma direção. Deus fala para mim, falar para você que o deserto está terminando. O deserto que parece que todos sumiram. Você ficou só. O deserto que o deserto do México chegou e te assustou. Deus fala para você, vai ter voz de Deus aí. Vai ter voz de socorro, de providência, de lugar. Vai ter voz. Não temas. Deus fala para você. Agar se levantou dali. E grande foi o futuro na vida de Ismael. Parecia que o futuro era tudo lá atrás. Tudo lá na casa de Abraão. Parecia que lá era o lugar melhor. E é normal nós pensarmos isso, porque nós somos seres humanos. Nós olhamos aonde é confortável, aonde nós estamos acostumados e parece que ali é o melhor lugar. Vocês acham que eu queria sair daquela empresa que eu estava lá há seis anos? Começar tudo de novo em outro lugar. Conhecer novas pessoas. Nós nunca queremos, querido. Nós queremos ficar no lugar onde nós estamos acostumados. Mas é preciso Deus, muitas vezes, arrancar nós ali, sabe? Mesmo que doa, para dar novas coisas em nossas vidas. Eu quero orar por alguém que talvez um resultado te levou para o deserto. Que talvez uma rejeição te levou para o deserto. Uma porta que se fechou, te levou para o deserto. Mas hoje eu trouxe você aqui para dizer, é novidade que eu tenho para a tua vida. É novas novidades que eu tenho para a tua vida. Faz assim com tuas mãos, eu quero orar por você. Amado Deus, te poder de graça. Pai amado, não sei qual resultado chegou na vida do teu filho e da tua filha, Deus. Não sei qual é a direção que eles foram. Parece que agora estão no deserto. Mas o Senhor vai dar um grande rumo. O Senhor vai dar uma grande direção. Eles vão saber que eles têm um Pai. Eles vão saber que eles têm um Deus. Eles vão saber que o Senhor é o bom pastor. Que dá vida pelas tuas ovelhas. O Senhor é o Altíssimo. E o Senhor está socorrendo a pessoa no deserto. E dizer, não temas. Algo grande está para acontecer na tua vida. Amém, queridos? Toma posse a palavra. E creia. Creia que Deus já te viu aí. Não temas. Estou orando, intercedendo por vocês todos os dias. Deixe aqui nos comentários o teu pedido de oração, o teu testemunho. E Deus abençoe você. Se você não é inscrito aqui no canal, ainda se inscreve. É gratuito. Aperta em notificação e na opção todas. Compartilhe essa mensagem para ir mais longe. Deus abençoe. Aperta em notificação e na opção todas. Aperta em notificação e na opção todas. Aperta em notificação e na opção todas. Obrigado.